Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao quarto episódio da série discos que envelheceram muito bem ao passar do tempo. E agora eu vou dar um recado para vocês. E agora sempre vou, quer dizer, sempre vou dar um recado para vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Ative o sininho, ative o sininho, deixe um like, ative o sininho para as notificações, deixe um like e, por favor, sejam inscritos no meu canal e vamos dar rumo a ser inscritos. É isso. Sem mais delongas, vamos lá. E hoje eu vou fazer uma homenagem ao falecido tecladista do RPM, Luiz Kiavão, que morreu no dia 15 de junho do mês passado, desse ano aos 64 anos. E vamos falar do disco ao vivo da carreira do RPM, que é o rádio, do próprio RPM, quer dizer, o Rádio Pirata. Esse disco é considerado o marco da carreira deles, ao vivo, marco da carreira, que foi o disco ao vivo mais vendido da carreira deles dos anos 80. E é o disco mais importante do rock nacional. E tem uma curiosidade nesse disco. E esse disco tem cinco faixas do disco de estreia, Revoluções por Minuto, A Cruz da Espada, Olhar 43, Estação do Inferno e a própria Rádio Pirata. E o disco tem duas músicas inéditas, a Alvorada Moraes e a instrumental Nádia. E o disco traz duas covers, a London London do Caetano Veloso e Flores Astrais do João, do Secos e Molhados, que foi isso que partiu pela sugestão do Neymato Grosso, que foi o diretor que fez a direção musical desse show ao vivo. E esse disco também foi produzido pelo grande Marco Mazola. E é isso. Eu vou agradecer a minha família, principalmente os meus pais, Ricardo Costa e Silvia Reis. Vou agradecer muito aos meus tios, Jorge Luiz Reis e Ana Beatriz Reis. Dedico para a minha família também. E também dedico esse vídeo para o Nicolas, meu irmão, Nicolas Reis. Abraços. Dedico esse vídeo para o Antônio Carlos da Silva, vulgo miojo. Saudades de você, abraços. Para o Daniel Lopes também, que segue no meu canal, que segue, que está inscrito faz meses no canal. Cleber Souza, Marcos Lobo, Cíntia Benelli, entre outros. Beijos e abraços. Saudades de vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.